Eu lembro do tempo do bolão que o meu pai me ensinou E que pra mim ser campeão não podia ter amor Mas foi só um vaqueiro conhecer, uma morena linda e se apaíram Com seu sorriso lindo, conseguiu me derrubar Pra mim foi zero boi, mas acendei no amor Pensei numa galega que o vaqueiro aqui ganhou E pra mim sei que foi a melhor sem a batida Não derrubei o boi, mas encontrei o amor da minha vida Na pista foi zero boi, mas eu ganhei uma galega Eu lembro do tempo do bolão que o meu pai me ensinou E pra mim ser campeão não podia ter amor E mais foi só um vaqueiro conhecer, uma morena linda e se apaixonar E com seu sorriso lindo conseguiu me derrubar Pra mim foi zero boi, mas acendei no amor Pensei numa galega que o vaqueiro aqui pegou E pra mim sei que foi a melhor sem a batida Não derrubei o boi, mas encontrei o amor da minha vida Pra mim foi zero boi, mas acendei no amor Pensei numa galega que o vaqueiro aqui pegou E pra mim sei que foi a melhor sem a batida Não derrubei o boi, mas encontrei o amor da minha vida Na pista foi zero boi, mas eu ganhei uma galega Toca aí meu parceiro Claudinho do céu encabulado Em dois espaços multifetions Guarda o parceiro Lucas do coça do amor E tem que respeitar A baranda Isso é forró destacado Em dois de íris bolos Toca aí meu parceiro Dejane Nimo, homem da mídia Bora meu parceiro Jardel Divulgações Tony Quixada Pinturas Metsy Chubank Em tudo que tem Mtech Bora meu parceiro do avião Marquinhos Transportes Arnovo CD's Já faz algum tempo que conheço ela E por essa mulher Eu me apaixonei de ter em casa Carinho, amor, tudo me deu E toda minha vida eu dediquei a ela Tudo que me pedia Eu dava em suas mãos O que eu pensava que era amor Era só ilusão Então você Me deixou o bilhete escrito por suas mãos E não me amava mais Já tinha outro rapaz Só machucou meu coração Só vai deixar saudades Junto com o bilhete que você deixou E lá pra machucar você me falou Que está indo embora com outro amor Eu não acreditei Peguei meu celular e liguei pra você E ainda sem entender lhe perguntei por quê Com a voz me sentia responder Não amo mais você Toca aí meu parceiro Cleiton da Forte Aço Daí que vai cair de confiança Bora meu parceiro Neto Ciccubank Qual é a boa divulgação aí? E não de Maragal Produções Essa aqui vai tocar no ar do Bebozinho Bora meu parceiro Neto Ciccubank E já faz algum tempo que eu conheço ela E por essa mulher Eu me apaixonei E dei casa, carinho, amor Tudo lhe dei E toda minha vida dediquei a ela Tudo que me pedia Eu dava em suas mãos O que eu pensava que era amor Era só ilusão E então você E me deixou um bilhete escrito por suas mãos E não me amava mais Já tinha outro rapaz Só machucou meu coração Só vai deixar saudades Juntou com o bilhete que você deixou E pra machucar você me falou Que está indo embora com outra E saindo embora com outra Eu não acreditei Peguei meu celular e me dito pra você E ainda sem entender lhe perguntei por quê Com a voz vim se eu respondeu Só vai deixar saudades Juntou com o bilhete que você deixou E lá pra machucar você me falou Que está indo embora com outra Não acreditei Peguei meu celular e liguei pra você E ainda sem entender lhe perguntei por quê Com a voz vim se eu respondeu Com a voz vim se eu respondeu Não amo mais você Em nome de Diego Inúbia Guarujá Clube Agora meu parceiro Adelton A ele de soluções gráficas Em nome de Rivaldo Cabeleireiro Espada Pequena Gravando tudo sem ele Arnoldo do deserto O cachorrão Chama! E todo mundo me conhece Porque eu marco presença Onde eu chego Bata a senha Em conquista a mulherada Minha vida é vaqueada Trita volume no chão Meu cavalo é importado Exclui ele, eu sou campeão Hoje eu não perdo o troféu Nem levo o cabão do touro Sou raqueiro esturo Sou raqueiro esturo Tenho um mar de dez mulheres Tem um três cordão de ouro Sou raqueiro esturo Sou raqueiro esturo Hoje eu não perdo o troféu Nem levo o cabão do touro Sou raqueiro esturo Sou raqueiro esturo Tenho um mar de dez mulheres Tenho um três cordão de ouro Sou raqueiro esturo Sou raqueiro esturo E não te pizzaria mais sabor Meu parceiro DEL Cleison Forte Aço Tony Quixada Pintura Vamos juntos E vai chegando a sexta-feira Já tô quase preparado Meu convite tá chegando Meu sol tá recusado A vaquei já dá me chama E eu não posso faltar Esse é meu maior prazer Vou pra dentro é pra ganhar Mas chegando a sexta-feira Eu já tô quase preparado Meu convite tá chegando Meu sol tá recusado A vaquei já dá me chama E eu não posso faltar Esse é meu maior prazer Vou pra dentro é pra ganhar Hoje eu não perdo o troféu Nem levo o cabão do touro Sou raqueiro esturo Sou raqueiro esturo Tenho mais de dez mulher Tenho três cordão de ouro Sou raqueiro esturo Sou raqueiro esturo Hoje eu não perdo o troféu Nem levo o cabão do touro Sou raqueiro esturo Sou raqueiro esturo Tenho mais de dez mulher Tenho três cordão de ouro Sou raqueiro esturo Sou raqueiro esturo E pra quem desacredita nos seus sonhos Escuta só essa letra E tem que respeitar É mais um Aivertão destacado Chama! Desde menor criado no meio da favela Correndo ruas, becos e vielas Sempre correndo atrás do meu progresso E a caminhada é longa para chegar o sucesso E anos atrás não sabia o que fazer Quando minha mãe chorava com falta do que comer E aquilo me doía no coração E quando dividia seu comer pra mim pro meu irmão Foi quando veio as oportunidades De descarregar vários pés e crescer na maldade Graças a Deus eles nunca me deixaram a sós O meu fuzil é o microfone e a munição a voz E o moleque cresceu e hoje ele tá bem Vem sendo marcha no progresso e agradecendo o que tem Tô conquistando a casa e meu irmão também Agradeço a minha coroa e ao meu senhor amém E o moleque cresceu e hoje ele tá bem Vem sendo marcha no progresso e agradecendo o que tem Tô conquistando a casa e meu irmão também Agradeço a minha coroa e ao meu senhor amém Desde menor criado no meio da favela Correndo ruas, becos e vielas Sempre correndo atrás do meu progresso E a caminhada é longa para chegar o sucesso E anos atrás não sabia o que fazer Quando minha mãe chorava com falta do que comer E aquilo me doía no coração E quando dividia seu comer pra mim e pro meu irmão Foi quando veio as oportunidades De descarregar vários pés e crescer na maldade Graças a Deus eles nunca me deixaram a sós E o meu fuzil é o microfone e a munição a voz E o moleque cresceu e hoje ele tá bem Vem sendo marcha no progresso e agradecendo o que tem Tô conquistando a casa e meu irmão também Agradeço a minha coroa e ao meu senhor amém E o moleque cresceu e hoje ele tá bem Vem sendo marcha no progresso e agradecendo o que tem Tô conquistando a casa e meu irmão também Agradeço a minha coroa e ao meu senhor amém E tem que respeitar Escuta só essa bala, é swing Em nome de quem é produções Nós é empresário, chama Chama de sacar Em nome de foros Em nome de ideias salgados Toca aí meu parceiro Edmundo da triunfacada Alô, deixa eu te limpo, homem da mídia Jardão, divulgações Então senta a fada Olha o movimento da danada Safada E hoje é só tapão na rata Hoje é só sequência de votada Sequência de votada Então senta a fada Olha o movimento da danada Safada E hoje é só tapão na rata Hoje é só sequência de votada Sequência de votada Sequência de votada Fonari Controle queira Vem da rata Caruca Mas se gostosa Vem da em casa Me virei Da sua Da sua Fonari Controle queira Vem da rata Caruca Mas se gostosa Vem da em casa Me virei Da sua Da sua Então senta a fada Olha o movimento da danada Safada E hoje é só tapão na rata Hoje é só sequência de votada Sequência de votada Então senta a fada Olha o movimento da danada Safada E hoje é só tapão na rata Hoje é só sequência de votada Sequência de votada Sequência de votada Fonari Controle queira Vem da rata Caruca Mas se gostosa Vem da em casa Me virei Da sua Fonari Da sua Fonari Controle queira Vem da rata Caruca Mas se gostosa Vem da em casa Me virei Da sua Fonari Da sua Fonari E não quira Espão Os teios Salgados E não me quia Prost E não me quia Prost E não me Rivaldo Cabelereiro Pada pequena Alô Boca E isso é Forra de Tacado Pra paredão Rolê Arnoldo CD Toca aí meu parceiro Lenço da Ford Aço Vem dovo de cair de confiança Essa aqui vai tocar Eduardo Nemozinho Bora meu parceiro Evanelton Ela vem fazendo a posição Jogando assim Vai travando rapidão Enquanto eu aperto o vini Melhores amigos meus Vai gravando o videozinho Então se prepara E vem fazendo assim Faz a porra Olha o verde Que eu tô gravando Você pagando Propaganda Pro cheque Faz a porra Olha o verde Que eu tô gravando Você pagando Propaganda Pro cheque Faz a porra Olha o verde Que eu tô gravando Você pagando Pro cheque Faz a porra Olha o verde Que eu tô gravando Você passa agora Bora meu parceiro Neto Sítio Bank Toca aí meu parceiro Claudinho Do céu de cabulado Em nome de espaço Multifashion Bora meu parceiro Lucas No coça Do amor Me tem que respeitar Ela vem fazendo a posição Jogando assim Vai travando o rabetão Enquanto eu aperto o vini Melhores amigos Meus Vai gravando Vídeozinho Então se prepara E vem fazendo assim Faz a porra Olha o verde Que eu tô gravando Você pagando Propaganda Pro cheque Faz a porra Olha o verde Que eu tô gravando Você pagando Propaganda Pro cheque Faz a porra Olha o verde Que eu tô gravando Onde é o verde Faz a porra Olha o verde Que eu tô gravando Você pagando Gravando tudo Tem ele Arnoldo Ct Toca aí meu parceiro Pleito da Forte Aço Toca aí meu parceiro Tony da Quixa da Pinturas Toca aí também Meu parceiro Soneca Quem não quiser ver Gil Bora meu parceiro Gil Toca aí Paredão Dos pingustos Bora meu parceiro É o destacado Falou de amor Paparanda E você me pediu Pra te esquecer Só que agora Diz pra mim Nosso amor Chegou ao fim Não, eu não consigo Acreditar E você só me usou Me enganou Me enganou demais Não, eu não consigo Não, eu não consigo Não, eu não consigo Acreditar 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 E você só me usou Me enganou demais Não, eu não consigo Não, eu não consigo Não, eu não consigo Fazer Não, eu não consigo Em nome de Tietchan Produções, em nome de Iris Polos, E foi o sonho de verão, lua praia, De quatro semanas de amor, de noite de luar, Sombra a luz das estrelas, eu e você, E o seu nome eu escrevi na areia, A onda do mar apagou, picada por o sol A saudade incendeia, meu coração Te amo, mas não quero O sonho não acabou Eu vou ficar te esperando Não quero dizer adeus, sem você eu vou ficar Não sozinho, e quando o inverno chegar Mas quando o sol nascer, vai ser tudo tão lindo Eu e você, eu e você Toca em pareta o anjo azul Toca também caminhão, áudio e vídeo Em nome de Marquinhos Transportes E sem te respeitar a chama E foi o sonho de verão, numa praia Em quatro semanas de amor, em noite de luar Sobre a luz das estrelas, eu e você E o seu nome eu escrevi na areia A onda do mar apagou, picada por o sol A saudade incendeia, meu coração Te amo, mas não quero O sonho não acabou Eu vou ficar te esperando Não quero dizer adeus, sem você eu vou ficar Então sozinho, e quando o inverno chegar Mas quando o sol nascer, vai ser tudo tão lindo Eu e você Eu e você Toca aí meu parceiro Tony da Quixada Pitura Toca aí também meu parceiro Soneca Em nome de cervejinho, fora meu parceiro Gil Toca aí pareta um dos pingustos Fora meu parceiro Naldo E tem que respeitar a chama Tchau 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 Tchau